Bom pessoal, pra quem nunca viu, nós temos um paciente com a urina esverdeada, ou verde como alguns chamam. Bom, essa urina normalmente não quer dizer muita coisa a coloração dela, só que o paciente ingeriu algum alimento ou alguma medicação que tornou ela nessa cor. Então se você está urindo no verde, a única possibilidade de acontecer alguma patologia é porque você esteja com a infecção por pseudomonas ou hipercalemia. Mas não se preocupe, se ficar dois dias a urina nessa cor, procure um pronto-socorro de forma urgente para diagnosticar. Ou se tiver alguma dúvida de que não seja medicação, procure o médico imediatamente. Temos o exemplo de uma urina na cor comum e uma urina com essa alteração.